E aí, pessoal, bem-teleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotago.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Sejam muito bem-vindos a este canal aqui, que tem podcast toda terça-feira. Nesta terça, inclusive, a gente lançou um episódio sobre burnout. Ficou sensacional com o Tiago Matz. Vai aqui no canal conferir. E tem podcast toda terça-feira. Tem também podcast o BT Papo, que é eu e o Cacau Marques respondendo uma pergunta. A gente está numa pausa, mas, cara, tem mais de 60 episódios para você ouvir aí de BT Papo. Então, seja muito bem-vindo. Este vídeo não tem edição. É ligar a câmera e começar a falar aí e seja o que Deus quiser. É quase isso. Galera, como vocês viram aí no título do vídeo, quero falar um pouquinho sobre obediência a Deus e como o Espírito Santo nos ajuda neste hábito, como o Espírito Santo nos ajuda nessa nova forma de viver, que é a obediência. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando fala sobre obediência é que a nossa obediência só é possível porque Cristo obedeceu. A base da obediência do cristão é a obediência de Cristo. Isso precisa ficar muito claro quando a gente fala sobre obediência, porque Ele obedeceu é que nós podemos obedecer. Obviamente que a obediência a Deus já acontecia também no Antigo Testamento. A obediência está lá no Antigo Testamento, mas é uma obediência que já lá no Antigo Testamento está ligada à fé. E se está... Opa, cuidado, fica aqui o microfonezinho. E se está ligada à fé, está ligada a um relacionamento com Deus. Então, até mesmo no Antigo Testamento, a base da obediência não é a capacidade do ser humano em obedecer a Deus, mas é porque ele tem fé, ou seja, ele tem uma relação com esse Deus e por se relacionar com esse Deus, então obedece. Porque sabe que esse Deus é um Deus gracioso, misericordioso e é um Deus que honra com a sua palavra. Então, já no Antigo Testamento, a obediência não é um mérito humano em última análise, mas é uma capacidade que o ser humano tem... Vou voltar, essa parte o editor corta. Mas é uma capacidade que o ser humano tem adquirida por meio da relação com Deus. Ou seja, a obediência depois de Gênesis 3, ou seja, depois da queda, não é uma realidade para nós. Nós somos escravos do pecado e tendenciosos ao pecado, inclinados para o pecado. Mas na relação com Deus, nós adquirimos essa habilidade, nós adquirimos a possibilidade de honrarmos a nossa parte na aliança. Isso já no Antigo Testamento. A relação com Deus no Antigo Testamento está pautada não na obediência, propriamente dita, mas na fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. Obviamente que se espera também que o ser humano cumpra a sua parte na aliança. Deus espera, Deus tem expectativas com o seu povo. E a gente vê no Antigo Testamento que elas são frustradas constantemente. Mas vem Cristo. Vem Cristo que obedece, que cumpre a lei e que escolhe, ou seja, um povo para si. Ou seja, quem está em Cristo agora é povo de Deus. E agora tem uma condição diferenciada que o pessoal do Antigo Testamento não tinha. Que é o quê? Uma capacitação do próprio Espírito Santo. Ele vai para o Pai e nos envia o outro Consolador. Nós agora estamos na Era do Espírito. Já no Antigo Testamento há um desejo de que o Espírito Santo habite em todo crente. Joel capítulo 2. Profecia essa. Que se cumpre em Atos 2. Então todo crente agora é dinamizado, é empoderado pelo Espírito Santo para poder obedecer. Então a figura, né? Ou melhor, a figura. Corta essa parte também, editor. A pessoa do Espírito Santo é importantíssima neste meu processo de obedecer a Deus. Que, volto lá para o começo. Só é possível porque o Espírito Santo... Que só é possível porque Cristo obedeceu. E se Cristo obedeceu, eu então posso obedecer. Porque como Ele obedeceu até a morte e a morte de cruz, o Espírito Santo pôde vir e agora está com a gente, né? Ou seja, a terceira pessoa da trindade que nos capacita. Assim como a vontade de Deus era a comida e a bebida de Jesus, ela passa a ser a nossa. Ou seja, nós somos velhos homens. Ou seja, nós somos uma velha humanidade. E agora, a partir de Cristo, por meio do poder do Espírito Santo, vamos nos revestindo do novo ser humano. E aí, eu quero pensar um pouquinho com vocês. Elenquei aqui alguns pontos para a gente poder estar discutindo. Então, a primeira coisa que é muito clara é que nós somos capacitados a obedecer. Ah, antes de falar sobre esse primeiro ponto, de sermos capacitados para obedecer, o que é importante nós termos em mente aqui? Que, eu já falei, né? Que a minha obediência, ela só é possível por conta da obediência de Cristo. E que obedecer a Deus é um desafio e a gente precisa dessa capacidade do Espírito Santo porque a gente não conseguiria sozinho. Porque obedecer a Deus significa, muitas vezes, não viver como nós gostaríamos de viver. Eu digo muitas vezes porque não quer dizer que tudo que nós fazemos é contrário à vontade de Deus. Não. Ainda somos imagem e semelhança de Deus. Mas, geralmente, entrar no caminho de cruz, entrar no caminho de obediência, significa romper com os nossos desejos. Significa ignorar muitas das nossas vontades. Por isso que é desafio. Por isso que nós precisamos da capacitação do Espírito Santo para obedecer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Aquilo que está revelado nas Escrituras. Entendeu? Vocês estão pegando, gente? Estão pegando? Não tem edição, mas vocês estão acompanhando, né? Na edição ia ficar tudo mais bonitinho, cortadinho, mas aqui não tem edição. Ó, eu vou botar uma imagem aqui e aí vocês, eu vou tomar uma água e vocês olhem essa imagem aí. Olha aí. É isso mesmo. Dia 26 de outubro, a gente vai estar no Rio de Janeiro, eu, André Heinck e Cacau Marques, falando sobre o coração do homem como uma fábrica de ídolos, tá bom, gente? A gente vai estar lá na Igreja Batista Itacuruçá, você já pode garantir o seu ingresso. São poucas vagas, tá bom? E vai ser muito legal se você que é do Rio de Janeiro puder colar com a gente no dia 26 de outubro, neste BT Day Rio de Janeiro, tá bom? Espero vocês lá. Então, vocês estão me acompanhando aqui? Estão me acompanhando? Eu vou te ver lá no Rio de Janeiro, né? Pô, vai ser massa o evento, gente. Cola lá. Então, a primeira coisa, tá organizando aqui o pensamento do que a gente já viu até agora. Eu só consigo obedecer porque Cristo obedeceu até a morte, morte de cruz, e aí veio o Espírito Santo, e por isso eu consigo obedecer porque Cristo obedeceu e me deu do seu Espírito. Segundo, obedecer a Deus é muito difícil porque vai contra a minha vontade, muitas vezes, por isso que eu preciso do quê? Da capacitação para obedecer. Romanos capítulo 8, Paulo fala algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, ele diz o seguinte, A mentalidade da carne, a partir do versículo 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, a carne, a mentalidade da carne, significa o jeito antigo de viver. Viver como alguém desse mundo, o Espírito desse mundo. Viver na carne é viver conforme os padrões deste mundo, essa velha era, essa era dominada pelo pecado que jaz no maligno. Aí o versículo 7 de Romanos 8. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus. Olha aí a nossa dificuldade em obedecer. Por quê? Porque nós temos a mentalidade da carne quando não estamos em Cristo, debaixo do poder do Espírito Santo. Olha só, cara, presta atenção no versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Em última análise, não pode obedecer a Deus. Quem está na carne, quem vive sob o domínio da carne, não consegue obedecer a Deus. Porque a sua mentalidade está completamente submersa neste mundo que jaz no maligno, que é influenciado pelas forças do mal. E o próprio ser humano tem um inimigo interno que é a sua carne, esse jeito contrário de viver a vontade de Deus. Aí Paulo continua no versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Vocês quem? Os seus leitores, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são justificados pela fé, aqueles que vivem pela fé, porque o justo viverá pela fé. Ou seja, esses leitores que estão agora sob o poder do Espírito Santo, eles não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então Paulo trabalha essa ideia aqui que nós agora pertencemos a uma nova forma de pensar. Nós temos uma nova mentalidade. Paulo reforça isso em vários momentos, em várias cartas, tá? Então a questão é a seguinte, primeiro passo, nós somos capacitados para obedecer. Deixa eu ler Romanos aqui, o capítulo 8. O capítulo 8 é sensacional de Romanos. Isso aqui dá pano para manga. Romanos capítulo 8. Tá? Mas o versículo 3 aqui, ó. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Cristo cumpriu a lei, num resumo bem básico aqui. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Ou seja, por estarmos em Cristo, cumprimos a lei. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Paulo fala aqui no versículo 4. Que a gente vive segundo o Espírito. Isso só é possível porque Cristo cumpriu a lei e nos deu do seu Espírito. Ou seja, estar no Espírito, viver segundo o Espírito, gera uma transformação interior. Ou seja, eu sou... Cara, como é que eu explico? É meio difícil explicar isso porque na Bíblia as duas coisas estão juntas e são inseparáveis. Em que sentido? Eu sou convocado a me despir do velho homem. Paulo vai falar isso aos Efésios. Olha, vamos abrir Efésios aqui. Efésios 4, 22. Vou abrir aqui pra vocês Efésios 4, 22. Isso aqui é legal a gente entender porque entra bem aquilo que Deus faz e a resposta que Deus espera de nós. Resposta essa que a gente só consegue dar porque Deus nos deu do seu Espírito. Ou seja, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22 aqui. 21. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Ou seja, há algo que nós fazemos aqui no processo de santificação. Enquanto que na justificação eu não tenho participação, ou seja, eu não consigo me justificar. A justificação é um ato de Deus. A salvação vem de Deus. A salvação é um ato exclusivo de Deus. Quando Deus o salva, nos chama para uma vida nova. Ou seja, ele nos possibilita vivermos conforme uma nova humanidade. Mas tem o processo de santificação. Isso quer dizer o quê? Que eu devo me despir. Ou seja, o despir-se do velho homem e o revestir-se do novo homem, que numa linguagem de Paulo seria revestir-se do novo homem é nova humanidade. Ou seja, uma nova criação. Nós somos nova criação quando estamos em Cristo. Mas ao mesmo tempo a gente lida com o pecado todos os dias. A gente luta contra o pecado. Eu e você estamos aí neste caminho de santidade. E esse caminho de santidade significa uma luta contra o pecado. Como eu sempre digo, se você não luta contra nenhum pecado, é porque você já perdeu. Então isso quer dizer o quê? Que nós, ou seja, nós somos convocados a nos revestirmos do novo homem. A gente se reveste da nova humanidade criada para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Versículo 24. Tá bom? Ou seja, versículo 22. Ou seja, cara, você tem um jeito de viver que é contrário à vontade de Deus. Nós vivemos uma vida de desobediência. Mas agora porque Cristo morreu e enviou do seu Espírito, e ele nos capacita a obedecer, nós temos uma mudança interior que é possível, porque Cristo está em nós, o Espírito Santo habita em nós, porque estamos na igreja. Isso quer dizer o quê? Que a minha antiga maneira de viver, que agora eu chamo de antiga, eu só chamo de antiga porque veio uma nova maneira de viver. Ou seja, meu irmão, minha irmã, tem uma nova skin disponível aí. Tem uma atualização, tem um update que o Espírito Santo faz. Ou seja, há uma atualização disponível, uma nova humanidade disponível para aqueles que estão em Cristo. E aqui, se espera que a gente se revista disso, dessa nova humanidade. Tá bom? Ou seja, essa renovação é uma obra contínua do Espírito Santo. E aqui, essa ideia de despir-se da velha humanidade e revestir-se da nova humanidade, ela indica que a transformação é tanto instantânea, ou seja, é uma justificação. Eu tenho disponível essa atualização, mas é uma atualização que eu clico ali para baixar e ela vai então me santificando. E é claro, o Espírito Santo opera isso em nós. É uma ação de Deus em nós. E a ideia qual que é? Sermos semelhantes a Cristo. Então, o primeiro ponto é, nós somos capacitados a obedecer. O segundo, em termos do Espírito Santo, né? Ele nos capacita a obedecer, ele nos transforma interiormente, tá bom? Ele nos traz convicção do pecado, tá bom? Ou seja, o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. João 16, 13 vai dizer que o Espírito Santo nos guia na verdade. Então, olha só como o Espírito Santo é importante no processo de obediência. Olha como ele é importante. Ele nos capacita, ele nos renova, nos transforma, ele nos guia na verdade. E tudo isso é fundamental porque tudo isso, na verdade, faz parte do revestir-se do novo homem. Ou, como eu gosto de falar, eu acho uma tradução melhor, da nova criação, da nova humanidade. Revestir-se da nova humanidade. Isso é possível por causa do Espírito Santo. Ele nos guia. O Espírito Santo nos lembra, gente, dos ensinamentos de Jesus. Mas olha só, como é uma coisa meio sinergista nesse sentido. O Espírito Santo vai lembrar das coisas que eu sei, que eu aprendi, que eu ouvi na pregação, que eu vi num bom vídeo, que eu li num bom livro. Sabe? Então, tem uma parte que eu preciso fazer. Não vai ser um setup instalado aqui, tipo, opa, sou uma nova criação agora. Não. Nós participamos desse processo do revestir-se da nova humanidade. Então, o Espírito Santo, ele nos lembra, ele nos capacita, ele nos guia, mas precisa ter um interesse nosso em querer este caminho. Em seguir esse caminho do discipulado, da submissão e da obediência. Obedecer a Deus, galera, só é possível por causa do Espírito Santo. E quem ama a Deus, obedece seus mandamentos. Quem ama a Deus vai se preocupar com aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus quer, que está revelado na Escritura. Não há segredos a serem revelados, só há segredos a serem lidos e corretamente interpretados. E, obviamente, que o Espírito Santo também, num quinto momento, aqui separando, né? Tem a produção do fruto do Espírito. Aí você leia lá Gálatas, capítulo 5, versículo 22, né? Ou seja, ele gera esse fruto em nós que é um fruto que corresponde a essa nova humanidade, entende? Corresponde a essa nova forma de pensar. E, obviamente, que o Espírito Santo, ele nos leva para a submissão ao ser lido, porque esse é o lance. Obedecer a Deus, mesmo contra a minha vontade, significa dizer que eu tenho um Senhor. Obedecer a Deus, mesmo contra a minha vontade, significa dizer que eu tenho um Senhor e a Ele eu me submeto. E isso só é possível porque o Espírito Santo nos ajuda em todos os momentos. Gente, inclusive, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É por isso que eu preciso do Espírito Santo. E aí, como Paulo fala lá em Efésios 5, 18, né? Deixe-se encher pelo Espírito. Deixe-se encher pelo Espírito. Queira a presença do Espírito Santo. Não extinguem a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos guia na verdade, é Ele que nos preenche, é Ele que nos dá, inclusive, testemunho interno da presença de Deus, tá? Testemunho interno, ou seja, Paulo descreve que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então, olha como o Espírito Santo é importante nessa relação nossa com Deus. Termino dizendo que a vida de obediência do crente, ela é integralmente dependente da obra contínua do Espírito Santo. Só é possível porque o Espírito Santo está com a gente. Galera, é o seguinte, se você quer aprender mais sobre o Espírito Santo, por que que você não vem estudar comigo neste curso? Curso Teologia do Espírito Santo. Aulas curtas e diretas, como esse vídeo aqui, só que um pouco mais organizado porque tem edição, tem slide, é muito mais bonito, tá bom? Aulas com o Bibo, que sou eu, o Cacau Marques, pastor Batista, gente boa demais, e o Guilherme Nunes, pastorzão também, um dos maiores teólogos do Brasil, são mais de cinco horas de curso, tem seis horas e meia, certificado de conclusão, acesso offline, ou seja, com o aplicativo da Hotmart, você baixa a aula e pode assistir quando e onde você quiser, tem e-books, tem as aulas transcritas, tem e-books gratuitos que estão lá também, então cara, tem muita coisa legal, e olha só, a gente empacotou todo esse conhecimento pra vocês, numa, sabe, numa parcela assim, cara, acho que isso tudo dividido a nove pila por mês, o curso tá menos de setenta reais, ou seja, é, você tem acesso vitalício e vai pagar só setenta pila, é menos de setenta reais, cara, tá muito barato, então vem aprender sobre a pessoa do Espírito Santo nesse curso, você vai comprar, pode dividir, entendeu? E aí você tem acesso vitalício a esse curso aí, tá bom? E se quiser aprender mais aí, eu dou lá os caminhos também no curso, espero vocês então no curso Teologia do Espírito Santo, beleza?